Hoje, 9 de dezembro, é a nossa quarta aula aqui da nossa disciplina sobre a arte e a mente dos mantras. Esse é o tema para hoje, mas sobre um olhar um pouco diferente, uma outra perspectiva, que é a perspectiva que aparece no segundo vídeo, que também está lá no Ava, que é aquele que fala sobre a Bhagavad Gita, que é a espinha dorsal desse recorte que eu escolhi para constituir a disciplina. Então é a partir daí, daquilo que é tratado naquele vídeo, que a gente um pouquinho pode falar aqui também, que vai ser a nossa abordagem de hoje sobre os mantras. E as meditações, elas costumam ser precedidas ou de pranayamas ou de mantras. Pranayamas nós já vimos, tem a ver com a respiração. Então, nós vimos quando a gente tratou do Dhyana Mantra Ramsa, que eu falava que é esse sono amatopeico. Então os pranayamas, nesse sentido, eles não são simplesmente exercícios respiratórios, mecânicos, eles envolvem esse ato consciente. A gente já viu um pouquinho disso. Mais pra frente a gente vai ver mais. Mas hoje o assunto não é pranayama como aquilo que a gente usa antes da meditação. Hoje a ideia é falar dos mantras. A meditação é o estágio que vem depois ou da prática de mantras ou da prática de pranayamas. Você vai se concentrando. Então são estratégias para te colocar naquele ambiente, naquele estado, que é favorável à prática de meditação. O mantras tem duas funções. Primeiro, como ele entra com aquela batida, ele inibe todo o resto que estava rolando na mente. Você vai entrando, igual ouvir uma música, você vai entrando na faixa vibratória daquela música. E você vai entrando no sentido do mantra. E como ele tem essa função, igual rítmica mesmo, igual no exército. Já ouviu falar quando os exércitos marcham em sincronia sobre uma ponte? Aconteceu uma vez nos anos 1800 e pouco. Você pode derrubar a ponte, se diz, porque ela entra em ressonância, a ponte. Então a ideia de repetir o mantra é exatamente ir criando essa espécie de ressonância no nosso ser, no nosso estado de vibratório, que vai nos tranquilizando, vai nos acalmando, vai fazendo com que os pensamentos... O mantra, de fato, deixa de atrapalhar, porque ele fica uma coisa ali, vai se confundindo com o pensamento. E depois se leva para o estado de meditação, que é o estado... Algumas pessoas chamam de meditar com o mantra, mas eu prefiro dizer que o mantra te prepara para a meditação. Assim como a respiração, os pranayamas te preparam para a meditação. Na fase da meditação real, o foco, assim, no entendimento da minha experiência, não de outras escolas, estou falando da minha, do modo por onde eu cresci, me desenvolvi, o foco deixa de ser o mantra, ou deixa de ser a própria respiração, para ser uma tal outra coisa que cada escola define o seu objeto maior, e para mim, que no meu caso, obviamente, é essa ideia do ser, que é o meu objeto de meditação. Mas o que é esse ser? Esse é o grande segredo. Eu, a minha meditação é a meditação no ser. Agora, falar isso é pouco, porque o que é o ser? Então, aí as escolas variam, né? Eu poderia dar o termo em sânscrito para entregar, para me entregar, né? Mas aí alguns colegas iam se alinhar comigo e outros iam se afastar, porque a definição de ser deles varia. Então, o filho não tem necessidade de dizer, né? É exatamente isso que é, é exatamente essa batida que a gente disse que é a frequência do on, inclusive, né? Essa vibração que originou o universo, né? Esse on que vem lá do Big Bang, né? Se diz, né? Porque outra coisa que se fala sobre os mantras, segundo essa mitologia indiana, né? É que tudo se origina do som. Então, você tem esse primeiro som, e desse primeiro som on, você foi gerando os outros mantras, e a partir daí, os verbos, os vogais, sei lá, os artigos, toda a parte que faz gerar uma linguagem, né? Essa linguagem vibrando, ela vai se materializando, e a linguagem material, concreta, é o universo. O universo é a expressão de uma linguagem, nesse sentido, né? Então, e tem aquelas experiências de física que as pessoas gostam de brincar, né? Você põe em cima de um prato um pouco de areia, e esse prato está embaixo de um, sei lá, de um alto-falante, por exemplo. Você liga o som, começa a vibrar, aí começa a formar figuras. A areia vai se arrumando, numa certa lógica, né? Então, cada vibração é uma figura, ou seja, é um ser, é um objeto. Então, você vai dando forma, você vai compondo o universo. Segundo essa teoria, que o universo foi gerado a partir dos sons, os sons, né? Ou seja, que na sua primeira expressão é nos mantras. Mas a ideia da gente aqui, principal da disciplina, é que a gente tem uma compreensão do que são as práticas de meditação, como elas surgiram, como elas se desenvolveram, como elas se diferenciam, e se alguém me apresentar uma tal prática, que eu saiba avaliá-la com um olhar crítico. E quando alguém me falar um termo, assim, mais comum, que aí sim eu saiba me identificar. Por exemplo, se eu me falar diana, diana é meditação em sânscrito, se espera que a gente saiba. Ou a palavrinha dharma, ela é muito comum, né? Porque todos os textos tratam disso. Ou veda. Então, esses termos, sim. Mas o resto, não tem problema, não. A não ser que você fosse se filiar a uma escola e se aprofundar naquela linha, né? A partir daí, você vai entender a terminologia técnica naquela escola onde você está ingressando. Aqui a gente está tendo só um olhar de onde isso surgiu. Então, os termos para mostrar a origem mesmo. Mas a gente não precisa se preocupar com todos eles. Eu preciso. Porque sem esses termos, eu não teria conseguido construir esse olhar, construir esse recorte, né? Foi uma pesquisa de muitos anos. Sai garimpando, por aí moldando, né? Mas é só isso. O Zé que tinha falado alguma coisa ali no... Deixa eu ver o que é. Acho que a experiência de hoje foi muito mais significante que as outras. Preciso praticar mais. Pois é, Zé. Isso aí. Estudado pelo livro do blog, ótimo. O Ava é muito importante, assiste os vídeos também. E essa ideia é importantíssima, ou seja, meditação significa disciplina. Compromisso com a mudança, né? Que é nós mesmos que gerenciamos esse processo. E a gente sabe o que faz bem e o que faz mal para a gente. E a gente passa a não mais atender aos convites daquela voz que afasta a gente do que é bom para nós. E vai se disciplinando para atender aquela voz que nos chama para fazer o que é bom. Então, essa disciplina, ela é intuitiva. O grande problema é a gente ter força para seguir. Isso a gente vê pela prática, pela disciplina. A meditação é institucional. Ela vai aos poucos te empoderando, né? Outra coisa que empodera, que eu tinha falado, é a força da egrégula. A força do grupo. Por isso que as pessoas se reúnem em grupos, né? Quando a disciplina era presencial, a sala de aula formava um grupo muito forte, coeso. O ambiente da inteligência artificial, o ambiente online, ele dificulta um pouco esse processo. As conexões são mais fluídas. Então, você não tem tanta força assim vindo dos seus colegas para te sustentar. Mas a disciplina é tudo na mudança. A ideia da gente é promover, divulgar isso para criar um ambiente mais saudável em todo o nosso entorno. Ou seja, em toda a universidade. Quem sabe em toda a cidade, em todo o país. Trazer esse outro modo de... A gente entrar para trazer esperança para a vida e tudo mais. Mostrar que é possível isso. Então, sempre é aberto. Porque a ideia aqui não é ter nota. Pode acontecer ter nota, mas... A ideia aqui é o seu bem-estar. É o principal. O seu e dos colegas, né? De todos, assim, do grupo. Esse é o importante. A gente saber como a gente poder tirar o máximo de nós mesmos. Só isso que a gente quer. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Obrigado.